Temos o prazer de receber aqui no estúdio o Luiz Candreva, que ontem palestrou aqui em Criciúma a convite do Grupo UND, falando de futuro. Ontem a gente conversou por aqui, e aí foi de forma remota. Boa tarde, tudo bem, Luiz? Boa tarde, João. Tudo beleza. Agora, melhor estando aqui do que lá, remotamente, trocando pneu debaixo de chuva, numa bagunça toda aqui, um pouco mais agradável, coisa pouca. Tipo assim, em terra agora. Em terra, é verdade. Gostou da palestra ontem? Eu vou inverter. Depois eu vou te dizer o que eu achei, mas eu... Você gostou? Como palestrante, gostou da reação? Eu adorei, assim, acho que quando a gente está falando com um público que está ávido para trocar e que até te desafia nas verdades, isso é muito interessante. Então, foi muito gostoso, né? Um pessoal muito bacana trocando com a gente, ideias, visões diferentes, casa lotada, gente para todos os lados. Então, foi muito bacana. Agora, e você? O que você achou desse trem? Pois é, eu quero aproveitar aqui para dizer o seguinte. Primeiro, a palestra tinha ali representantes de todos os segmentos de Criciúma. E para a paróquia aqui, para a nossa região aqui, eu vou dizer uma coisa, as pessoas vão identificar facilmente aqui da importância que deram para essa palestra. Lá estavam as irmãs administradoras do Hospital São José. Elas não são figuras comuns, corriqueiras nos eventos, nas palestras. Elas são mais reservadas. E elas estavam lá, viajando para o futuro. Isso me chamou muito a atenção. Valorizou, na minha opinião. Gostei demais da palestra. Que bom. Eu fico super feliz. A verdade é que a gente teve a oportunidade ontem de conversar sobre o futuro, sobre tantas e tantas coisas diferentes que o futuro reserva. Tem riscos, mas tem um monte de oportunidades. E eu acho que o que a gente viu ontem, João, foi especialmente elas ali podendo, assim como os demais, absorver um pouco de uma maneira mais leve. A minha tentativa é levar de uma maneira um pouco mais leve, com um pouco de brincadeira daqui e dali, porque a gente está falando de transformação. Transformação nunca é uma coisa natural para o ser humano. A gente não gosta da transformação. O DNA que chegou até aqui é aquele que ficou quietinho dentro da caverna. O que saiu da caverna geralmente morreu. Uns não. E daí a gente avançou. Então, por isso que a gente põe no livro de história, a gente coloca o navegador, a gente coloca o astronauta, porque são os caras que fazem os negócios diferentes. Então, quando a gente fala de transformação, geralmente isso é um pouco agressivo, é difícil, é não natural. E ontem a gente conseguiu trocar de uma maneira bastante interessante com gente de tudo quanto é segmento, de hospitais, agro, negócios variados, indústria e tudo mais. Então, foi um papo muito interessante. Nós somos muito resistentes a mudanças? Como é que você viu? Nós somos. E sabe que eu mesmo que trabalho com transformação também sou. Todos nós temos essa resistência a mudar. Se eu virar para todo mundo que está aí acompanhando a gente agora e falar assim, olha, agora vai todo mundo sair do... Você está vendo pela internet, você está vendo pela televisão, você vai mudar e você vai assistir pelo YouTube, você vai assistir não sei aonde e tal. Vai todo mundo se sentir um pouco desconfortável. Vai falar, cara, mas eu tenho que mudar o negócio e tal. A gente não gosta dessa transformação. Em palestras eu tenho o costume de fazer uma brincadeira de falar, olha, vai todo mundo mudar de lugar agora. E todo mundo me olha com ódio assim, lancinante. Como assim mudar de lugar? Não quero... Esse é o meu lugar, esse é o meu universo, isso aqui é o centro do meu mundo. Então, a gente não gosta de transformação, mas ela é inevitável. Ela vai acontecer cada vez mais rápido, tem cada vez mais pessoas com mais acesso e maior velocidade. Então, a grande novidade, a grande inovação de fato é a velocidade das coisas. Então, a velocidade cresceu muito, transformações serão constantes, serão recorrentes. A gente precisa conseguir não só se adaptar, mas talvez antever. Porque adaptar pressupõe necessariamente uma perda de relevância. Significa que em algum momento a gente perdeu, por pouco que seja, alguma relevância nossa, enquanto profissionais ou enquanto empresas. Então, a gente precisa antever esses movimentos. Não é prever o futuro, mas é antever o que pode acontecer. Quando a gente fala de futuro, tem... Eu vou aqui num ponto mínimo aqui. O tal do transporte. Ultra, ultra, ultra rápido. Ah, não, mas isso nunca vai chegar. Ah, a carne que não será mais a carne que será cortada lá no boi. Não, mas espera aí. Já tem gente no mundo comendo essa carne? Sim. É interessante, né? O futuro chega de forma heterogênea de fato, né? Tem coisas que são futuro para um monte de gente, mas que não são futuro para outras pessoas. O futuro chega de maneira diferente em vários lugares do planeta. O que é futuro para um não é necessariamente futuro para os outros. Então, se a gente está falando, por exemplo, dessa carne impressa que você mencionou, é uma coisa que já existe há algum tempo, não é novo. Esse negócio tem desde 2016, 2015, as pesquisas são anteriores. Hoje começa a chegar o mercado consumidor. Tem supermercado, tem vários países do mundo analisando. Os Estados Unidos, o Brasil mesmo, a Anvisa tem analisado essa possibilidade para começar a ofertar no supermercado uma carne feita a partir de células animais. Ou seja, impressa em laboratório, etc., mas quimicamente idêntica a outra. Esse trem que você mencionou, o Hyperloop, que é um trem de altíssima velocidade, que faz, por exemplo, aqui Criciúma-Brasília em 15 minutos. Imagina... Ora, preste atenção. Criciúma-Brasília em 15 minutos. Em 15 minutos. Então, isso muda a dinâmica urbana como um todo da cidade. Você muda não só a questão de transporte, evidentemente, as companhias de aviação podem sofrer com isso, mas você muda também a dinâmica inteira urbana da cidade, no sentido de que você pode morar em qualquer lugar, pode trabalhar em qualquer lugar, você consegue ter uma mobilidade muito maior. Óbvio que essas coisas são futuros ainda um pouco distantes, porque são muito caras para implementar, são incipientes, mas são todas existentes, já é presente. Os futuros já existem em algum lugar do planeta, só não está bem distribuído. Tal qual quando a internet começou, você lembra bem, João, começou a internet. E-mail, nem todo mundo tinha, nem todo mundo tinha um provedor. Mandi que inventou aquele negócio no Brasil lá, a BBM e tal. A gente começou essas coisas todas, para quem não sabe, Mandi que é o precursor da internet. A internet no Brasil, nem todo mundo tinha. E hoje é uma coisa, todo mundo tem acesso à internet, basicamente. Quase toda a população tem, pelo menos, um celular com acesso ali a um WhatsApp, alguma coisa do tipo. Então, no começo, a dispersão é pequena, mas depois de um tempo, esse negócio se alastra de uma maneira muito grande. O importante é entender, se isso crescer, qual é o nosso papel nisso tudo? Pois é, como é que nós devemos estar? Cada um tem que fazer essa reflexão, o que será? Ontem você fez, inclusive, a brincadeira de que eu não fiz a pergunta, onde vou fazer hoje? Todo mundo quer saber qual é a profissão do futuro, eu vou agora para a academia. E aí, eu vou fazer o quê? O que é o ser humano do futuro, então? Olha, a profissão do futuro, eu brinquei que é o seguinte, de 10 entrevistas que eu faço, em 14 me perguntam qual é a profissão do futuro. Eu não tenho ideia qual é a profissão do futuro, mas eu posso dizer para vocês o seguinte, tem uma habilidade para o futuro. A gente estava vendo agora há pouco uma reportagem do pessoal fazendo currículo, se preparando, buscando emprego aqui em Criciúma. A verdade é que existe uma habilidade que é a nossa capacidade de resolver problemas complexos. Essa é uma habilidade que vai permear o futuro. O ser humano, lá para frente, vai perder um pouco da sua função dentro do mercado de trabalho. E a gente enxerga isso hoje como um grande problema, porque nós temos acesso à riqueza por meio do trabalho. E é bom que seja assim, mas olhando para frente, isso deve mudar, isso deve se transformar. O ser humano vai ter um outro papel. E de certa forma, em que pese ter um lado que é um pouco assustador, porque as pessoas falam, poxa, mas o que eu vou fazer? Quando você pergunta para alguém, fale sobre você, as primeiras coisas é, eu sou advogado, eu sou contador. A primeira coisa que a pessoa fala quase é a profissão dela. Tanto que acontece muito com idosos, que quando chegam em certa idade, se sentem vazios, porque deixam de ter a profissão, então perdem o propósito do todo. Nós enfrentaremos isso, mas de outro lado, a gente se liberta enquanto ser humano. O ser humano, esse ser criativo, envolvente, vai ter tempo. O tal do ócio criativo que os gregos usaram tanto para criar astronomia, teatro, matemática, uma série de coisas. A gente terá ócio para criar as outras coisas. O grande desafio é, como é que a gente garante que as pessoas tenham dignidade, acesso ao máximo de riqueza e entretenimento, etc., possível dentro dessa realidade. Esse é o desafio e não tem uma resposta para isso. Essa é uma pergunta que eu jogo para todo mundo que está aqui com a gente, para que se alguém souber como responder, vamos descobrir, porque esse vai ser o nosso grande desafio olhando para frente. Prazer enorme te receber aqui e parabenizar pela palestra. Ela foi simplesmente espetacular. Eu ouvi elogios de todas as pessoas que estavam lá, os mais diversos comentários a respeito disso e as pessoas realmente se conectando nessas mudanças. E dispostas a aceitar essas mudanças. Eu sempre lembro, ah, vovó, que quando viu o celular pela primeira, disse que é isso, hoje ela está o tempo todo conversando com a netinha pelo WhatsApp. É isso. É, as transformações elas vêm, no começo a gente pode rechaçar, mas quanto antes a gente conseguir absorver, não tudo que vem, mas aquilo que nos parece interessante, de fato, a gente chega mais cedo nesse futuro. Depende mais da gente do que de fato da tecnologia. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês.